E foi comemorado nesta semana o Dia do Idoso e em Votoporanga esse público tem atenção especial. Um dos locais destinados especialmente para eles é o Centro de Convivência Francisco Pignatari. Nossa equipe acompanhou a rotina de quem frequenta o espaço e os detalhes a gente vê na reportagem. O Centro de Convivência do Idoso Francisco Pignatari foi fundado em 2007. O espaço é totalmente democrático e oferece várias atividades para quem tem mais de 60 anos. A gente trabalha com uma atuação preventiva nessas questões físicas, como a gente tem agora o Pilates acontecendo. Então o físico, o mental, a saúde, com ações junto com saúde. No preventivo para que eles tornem mais ativos e continuem rendendo bastante para a gente. Atualmente cerca de 100 vovôs e vovós frequentam aqui o Centro de Convivência do Idoso Francisco Pignatari. Os encontros acontecem às segundas, quartas e sextas-feiras. Entre as atividades desenvolvidas aqui está o Pilates. O método Pilates é muito importante para a pessoa idosa, para a população idosa, porque ela vai trabalhar no melhora do seu equilíbrio, da sua postura, vai melhorar a sua funcionalidade no seu dia a dia, porque ela vai também trabalhar o fortalecimento muscular. E com isso esse idoso, essa pessoa idosa, ela vai conseguir no seu dia a dia executar as suas tarefas de vida cotidiana com efetividade. Quem frequenta o Centro de Convivência conta dos benefícios ganhos. Eu estou gostando, entendeu? O ambiente é bom, pessoal tudo, gente fina pra caramba, professor muito agradável, está certo? Tem várias opções, né? Hidroginástica, alongamento, Pilates e eu adoro exercício. Eu agradeço muito a Deus pela gente ter essa oportunidade, essa qualidade de vida que faz muito bem. E aqui realmente encontrei um ambiente tão propício para as minhas necessidades, uma alegria, um pessoal uniforme, bem padronizado, o instrutor, uma maravilha de pessoa, enfim, um ambiente que nos convida a vir aqui todo dia. Pra mim é uma satisfação. Eu tenho uma experiência da minha irmã que ela estava com depressão e ela sarou aqui. Então eu convido quem não está participando que participe, que não vai se arrepender. A Prefeitura, através da Secretaria de Assistência Social, oferece todo o apoio necessário. Aqui no CCI, nos CRAS, nós oferecemos dignidade aos nossos idosos de nossa cidade. Nós sabemos que a melhor idade é quando se passa dos 60 anos. E assim podemos presenciar a alegria dos nossos meninos e meninas da terceira idade de nosso município. E assim podemos presenciar a alegria dos nossos meninos e meninas da terceira idade de nosso município.